Galera do Gueto, ponto com Armani com celebridade Galera do Gueto, ponto com Uma seta, outra fica Seta, fica Seta, fica Relaxa e cai na Uma seta, outra fica Seta, fica Seta, fica Relaxa e cai na minha mãe Uma seta, outra fica Seta, fica Seta, fica Relaxa e cai Está de volta a noite da apertadinha Bombada, hein? Sacramento, produção, bota a mão, negócio bomba, velho? Graças a Deus, né, meu homem Foi um abençoado, meu amor Graças a Deus, ela foi, ela tá vindo, ela tá vindo incomodando, né? E o sorriso mesmo, o sorriso mesmo! Rambora fria, vem! Ô, senhan, a mão man Myers! Mano lá, só pra da, só pra da, só pra lá, só que. Meu sorriso vem, vem, vemCI. Dá para ver, tu��amos, troc tip habe e bagulhão. Cabra na Google está vindo, trabeu, seu Professor. É macai, especial para o Director, pra vida quera. Hai, zijn, válar, ceboe. Põe o Rio, vem, 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 vem. Vamos lá, a banda estourou, a banda veio, casa lotada, Alto do Andor, tava até um pouco, né? Ninguém mais vinha pro Alto do Andor, não acreditava na casa, vocês vêm, conseguem lotar a casa, é surpreendente. Graças a Deus a casa tá cheia, Alto do Andor que tem um tempão que não teve festa, né? E a gente tá vendo, né? Quando a gente tá apertadinha, nossos ensaios, todo sábado, lá fora e diz que delícia, todo mundo convidado. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.